Está chegando a feira Cocatrel de Negócios, uma excelente oportunidade para você comprar insumos, máquinas e equipamentos. Acontece do dia 10 ao dia 12 de março em Três Pontas, ao lado da loja da Cocatrel. Esperamos vocês! A DTTV transmitiu a missa das 7 horas da manhã na matriz de São João Nepomuceno. Tivemos a parceria, a participação dos seguintes colaboradores, as seguintes empresas, Casa de Carnes Barbosa e Carvalho, na Mons. Luiz de Gonzaga, qualidade absoluta, atendimento familiar, Verdurão do Ronaldo, com frutas e legumes, tudo de primeira. Tivemos também o restaurante Zé Maria do Donga, a verdadeira comida mineira, Coma Bem, o centro da cidade de Nepomuceno. São nossos parceiros a quem nós estamos muito agradecidos pela confiança no nosso trabalho de comunicação. Habitar imóveis no centro da cidade, na Carolina Soares, uma empresa de muita responsabilidade, faça sempre um bom negócio. R.S. Materiais de Construção, Silvio Fonseca, com uma equipe na Mariquinha Morelli, na Marciolândia, faça uma visita à R.S. Faça uma cotação. Nós vamos transmitir a partir de hoje, deste domingo, hoje, 7 horas da manhã, todos os domingos, às 18 horas, todas as missas, às 18 horas, na Matriz de São João Nepomuceno. Estamos na principal praça de Nepomuceno, em frente à Igreja Matriz, a animação total dos jovens do EAC. Eu tenho aqui o Lucas. Bom dia, Lucas. Bom dia. Maria Eduarda. Bom dia. E? A Luísa. Luísa. E? Na Uana. Bom dia. Muito bem. E AC. Lucas, sente-se bem nesse movimento de jovens da Igreja Católica, nesta manhã maravilhosa de domingo? Sinto, sinto. Desde que eu fiz EAC em 2016, foi pra mim, foi uma segunda família que eu tive. Tipo, lá eu consegui crescer muito, evoluir muito como pessoa, questão de organização, descobri talento que eu não sabia que tinha. Me ajudou bastante em vários quesitos. Na Uana, é a primeira vez? É, não é a primeira vez que eu participo do EAC, não. Mas, tipo, EAC pra mim é uma família, né? Eu já participo já faz um tempo já e gosto. A família é importante. A família é importante. E agora, Luísa. O EAC é minha segunda família. Eu agora faço parte da família de Verde, Canarim. Nós tá aí, firme e forte. Vamos convidar os jovens que ainda não participaram a participar. Quem não veio ainda, vai ter inscrição no meio do ano. Aí eles vêm. Deve vir. Ué, lógico. É a coisa mais maravilhosa do mundo, gente. Vocês têm noção. E eu acho que a primeira coisa que eu recomendo pros jovens da nossa cidade, assim, é fazer o próximo EAC que tá vindo. Porque é uma coisa que você faz, você não arrepende. Porque é uma segunda família que tem, que te acolhe, que não tem explicação, não tem palavras que se define. Só vindo. Só vindo. Pra você saber o que é, só aqui. Acho que por volta de junho, julho, a gente deve ter outro. Inscrição na Casa Paroquial, a gente divulga. Então, quem se sentir à vontade, 12, 17 anos, pode fazer. Esse jovem, ele está sempre presente na igreja. Seu nome? João Eduardo. João Eduardo. Eu perguntei só pra que todos possam te conhecer, porque eu conheço desde pequenininho. João Eduardo, EAC, não é a primeira vez que você participa? Não. Eu sou desde o primeiro EAC. A gente tá no terceiro já. Então, eu fiz o EAC em 2015, 2016. Há um bom tempo já. Sente-se bem? É bom que as pessoas, os jovens que ainda não participaram, participem? Sim, é muito bom. Porque é um método de trazer jovens pra igreja. É um jeito diferenciado. Nosso EAC, a gente faz de tudo pra animar os jovens. Então, a gente dança, pula, faz bagunça. É o mais interessante, assim, do encontro. Mas tudo numa boa intenção? Tudo numa boa intenção. Tudo pra alegrar em nome de Jesus mesmo. A gente trazer a palavra de Deus pros jovens nessa animação nossa. A alegrar em nome de Jesus. Parabéns, meu filho. Obrigado. Jennifer Guimarães Abreu. Cantora, artista, religiosa, faz parte de diversos grupos. Fala do EAC. O EAC é um encontro de adolescentes com Cristo. É um movimento que já vem há uns anos atrás aqui na cidade. E que tem como motivo trazer os adolescentes, os jovens, para estar presente na igreja. Fazer parte das missas, celebrações. Então, é um movimento que tem como objetivo trazer os jovens na presença de Cristo. Há quanto tempo você participa? Há três anos. E sempre com essa alegria, essa movimentação? Sim, sempre essa alegria, essa movimentação, essa energia positiva que eles trazem, né? Autoposto Nepomuceno está e estará sempre conosco na BR-265, na entrada da cidade. Um atendimento super especial para todos. E também o bar, restaurante e pizzaria do Tchãozinho. Com muita tradição em Lavras e agora em Nepomuceno. Na Mariquinha Morelli, ao ponto de encontro da família de Nepomuceno. Muita responsabilidade, muita respeitabilidade. Um ambiente super familiar. A MCV Engenharia. Modernidade para que você possa ter a sua energia solar, energia fotovoltaica. Na praça, Padre José com o engenheiro responsável, super capacitado, com uma equipe maravilhosa para atendê-lo muito bem. Fica no centro de Nepomuceno. Marque esse nome, MCV Engenharia. A Drogaria Rodrigues, na Carolina Soares. Falar de Drogaria Rodrigues, uma questão de tradição em farmácias em Nepomuceno. É a farmácia da família de Nepomuceno. O nosso agradecimento é muito especial aos nossos colaboradores. Repetindo, Casa de Carnes Barbosa e Carvalho, Verdurão do Ronaldo, Restaurante Zé Maria do Donga, Habitar Imóveis, RS Material de Construção, Drogaria Rodrigues, Autopusto Nepomuceno, Bar, Restaurante e Pizzaria do Tchãozinho. MCV Engenharia, sempre conosco, são os nossos parceiros, hoje aqui nesta festa dos jovens da Igreja Católica. MCV está conosco, todos os nossos companheiros, os jovens fazendo a festa. Com muita alegria, nós estamos e vamos acompanhar nesta manhã de domingo, 17 de fevereiro, a festa do EAC em Nepomuceno. Está chegando a Feira Cocatrel de Negócios. Uma excelente oportunidade para você comprar insumos, máquinas e equipamentos. Acontece do dia 10 ao dia 12 de março em Três Pontas. Ao lado da loja da Cocatrel, esperamos vocês!